Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre o canal, como vocês viram no título é um título meio polêmico, mas fazer o que? Eu tive que chamar a atenção de vocês de uma certa forma Metralha, primeira pergunta, tu vai parar com o canal? Não sei O YouTube, ele tá com um algoritmo novo, que é aquele sistema lá que eu achei que não ia funcionar, mas tá funcionando É o sistema de tirar a monetização de alguns vídeos, devido a alguma thumbnail inapropriada ou até mesmo um título que não seja muito agradável Mas eu vejo vários vídeos aí, né? Que são, vamos dizer assim, virais, né? Que nem diz Que tá aí, de boa, gerando receita, você clica no vídeo, aparece uma propaganda, tudo mais fazer o que? É o sistema do YouTube falho, né? E gerando esse sistema, galera, gostaria de mostrar aqui pra vocês Eu tô no meu canal, tá? Aonde temos aqui, ó Há 19 horas atrás eu postei o vídeo falando sobre o Twitch, que a gente já vai entrar nesse assunto Twitch TV, 111 visualizações Tom Cranks, Rainbow Six, há dois dias atrás Né? No caso, foi uma livezinha, 241 E assim por diante, ó, três dias atrás E assim por diante Tem alguns vídeos que eu deixei programado Tá? Tem alguns vídeos que eu deixei Programado, deixa eu ver se eu acho algum que esteja programado aqui Que vai tá com zero visualizações Ó, esse daqui tá programado, ó Esse Rainbow Six, melhor Melhor deixei pra depois Pulse e eu Esse aí eu deixei programado Esse outro aqui, ó, Rainbow Six, boa, que tá muito top Né? Então, alguns vídeos aqui que está com uma visualização Ou até mesmo zero visualizações, que nem aqui, ó Já são vídeos upados São duas séries aí do Iniciantes Que eu já deixei upado e pronto Pra mostrar no YouTube, tá? Só que começou a cair as visualizações Começou a cair inscritos Começou a cair tudo, galera Começou a cair de uma certa forma E basicamente eu não sei o que que Tá acontecendo Até conversei com o Douglas Que é a pessoa que me ajudou bastante aí no canal Que me ajudou a fazer thumbnail Que me ajudou com edição, tudo Eu não sei o que que tá acontecendo E o YouTube, ele mudou totalmente o sistema Eu tô sentindo falta Daquele momento onde você postava um vídeo E você era Tipo assim, se o seu conteúdo era bom Realmente você era alavancado pelo próprio YouTube Como sistema de referência Ó, esse vídeo é recomendado pra você Este vídeo tá aqui entre os tops de alguma coisa e tal Por assim Mas não, o que aparece na nossa frente é Novinha dançando funk Aparece a galera Memes do WhatsApp Como fazer isso Cara O YouTube perdeu totalmente a noção O gameplay não está sendo mais divulgado Da forma que deveria Antigamente os YouTubers de gameplay Eles tinham uma relevância maior Hoje em dia não Hoje em dia até YouTubers grandes Que eu venho acompanhando O Patife O BRK Sedu O David Jones Alguns YouTubers aí Vem sentindo isso no próprio canal Que eu tenho acompanhado e vi que alguns vídeos Com a mesma qualidade Com a mesma edição O mesmo gameplay O mesmo, né Mesmo carisma O mesmo sistema De agir na frente das câmeras Ou até mesmo na hora de comentar É... Continua o mesmo Não mudou nada Até mesmo um conteúdo novo Tipo, ó Uma DLC nova de GTA Que acabou de sair Vamos turnar tal carro Vamos fazer tal carro Então, quer dizer Elas caíram Caíram, tá Então, o que eu quero passar pra vocês É o seguinte Tudo no YouTube Está fazendo a gente migrar Pra outra plataforma O que que está acontecendo O Tio Metralha vai migrar Tá Para a plataforma Twitch TV Vou deixar o link Na descrição Somente do Twitch TV Se você Tem interesse mesmo Em continuar Acompanhando o Tio Metralha O trabalho do Tio Metralha Eu vou estar migrando Pro Twitch TV Lembrando Que eu vou estar fazendo Live no Twitch TV E vou continuar postando vídeo No YouTube por enquanto Até o pessoal se acostumar Com o Twitch TV E a gente migrar E virar streamer E virar só Ali no sistema do Twitch TV Até a gente conseguir Uma parceria bacana A gente precisa De ser divulgado De ser alavancado Isso daí não acontece Nem por network Ou você tem um Um parceiro bem bacana De YouTube Que seja muito maior que você E te ajude Gancando o teu canal Tipo, você Sendo gancado por ele Ou caso contrário Sem chance Então, galera Eu estava vendo A estatística A analítica do canal E caiu bastante Demais Isso vem criando desânimo Vem criando Falta de vontade De gravar Falta de vontade De até mesmo Produzir conteúdo Não que o culpado Sejam vocês Que acompanham o canal E nem Os pessoal Que a gente sabe Que a gente sabe Que não gosta da gente Que tem muita gente Que não gosta Que não gosta do conteúdo Não gosta do trabalho Mas por que metade Tem gente que não gosta de você De repente Algum inscrito Que eu não quis gravar junto Ou até mesmo Que eu gravei Mas entrou só Para vacalhar E depois eu Acabei banindo De grupo Até mesmo Eu excluí Da Xbox Live Então isso aí Acaba criando Aquele conflito Na internet Mas sempre vai ter Galera Isso daí Vai ser eu Vai ser David Jones Vai ser BRKS Edu Vai ser Entre todos Todos tem haters Todos tem aquelas pessoas Que não gostam Então o que eu queria Falar para vocês É o seguinte O link na descrição É do Twitch TV Vocês vão estar acompanhando A gente no Twitch TV A gente tem que conseguir O maior número de seguidores lá Quando eu tiver live Eu vou estar postando Um vídeo curto Escrito lá Live no Twitch agora Vai ser um vídeo Com a imagem parada E com a musiquinha Para vocês irem direto Para o Twitch TV Então galera Lá a gente vai fazer Umas gameplays bacanas Vamos fazer Lives e tal Vamos trocar uma ideia Vamos fazer um negócio Mais dinâmico Porque o Youtube Infelizmente galera Eu não sei até quando Eu vou aguentar Fazer vídeo Possa ser que eu pare Não sei Porque não está valendo a pena Galera Eu estou postando o ar Que é o que o pessoal Quer O carro chefe Que o pessoal quer E não está dando as visualizações Nem os likes As vezes eu tenho que ficar implorando Like Não galera Dá like Galera Clica no sininho Galera Pô mano Complicado A gente acaba Perdendo um pouquinho O foco Acaba perdendo um pouquinho Sobre O que é Ser Youtuber Na grande realidade O que é ser Youtuber Perder o tempo Faz Ó Perder o faz tempo Perder a graça Faz tempo Ser Youtuber Por que? Porque está sendo encoberto Por esses tipos de vídeos Esses tipos De vídeos Virais Concedidos Virais No Youtube Então Vamos ver o que vai acontecer Aqui pra frente Esperar Tentar ver Que as coisas Podem melhorar Ou podem Continuar do jeito que está Ou podem até piorar Então Vai depender muito Do que acontecer aqui pra frente Vou continuar fazendo gameplay Mas Não sei até quando Vocês podem ver Que tem vários vídeos Aí já upados Então vamos lá galera Esperar pra ver Porque Cara É Eu queria ter uma notícia Boa pra vocês Chegar Falar Chegamos a 100k Chegamos a 200k Chegamos a isso Mas Infelizmente No andar da carroça Que está Cara Eu não vou suportar Mais um ano Aí trabalhando Aí pra Pra não ganhar Escritos E não ganhar views Tipo Começar a perder Ao invés de ganhar Aí Detalho Você faz Porque você gosta Sim Porque se eu não gostasse Eu já tinha parado No primeiro ano Como muitas pessoas Começam no YouTube E param Mas eu faço Porque eu gosto Então A gente vai continuando Até onde é que dá A hora que eu ver Que o Twitch TV Começa a me dar Um resultado melhor Eu parto pra lá Então já sabe Like favorito Tamo junto É nóis Valeu Metagame Com mais vídeo Pra vocês